Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Smart Viajante. Eu vou começar hoje um vídeo mostrando o hotel que eu estou em Bogotá. Então, vamos lá, vamos lá, mais uma aventura do Smart Viajante. Então, a gente entra por aqui, na realidade é um apartamento, né? Para quem, para quem quer cozinhar, você pode cozinhar aqui. Então, quem quiser ter cafeteira, pia, armários, lixeiro, micro-ondas, geladeira, parece mais uma parte hotel. E aqui só estamos duas pessoas, tá? Só estamos a mesa, tem esse sofá, tem uma cama extra aqui. A gente está no sexto andar. Aqui é o centro de Bogotá. Você pode fechar também e ficar uma coisa privada. Tem duas TVs, tem essa mesinha, esse desk e daqui a pouco eu mostro a outra parte, tá? Isso é só a primeira parte. É um apartamento, né? Mas é um hotel. Super legal. Já é a segunda vez que eu fico aqui nessa rede de hotéis. Continuando aqui o tour, a cama está uma bagunçãzinha, mas ainda tem essa parte aqui. Aqui a gente abre, tem o ferro, cabide, umas cobertas aqui. Aqui tem mais espaço, tem um cofre para guardar os milhões. Vamos abrir aqui. Então outra televisão também. Então são duas TVs. A outra fica aqui. Então é isso. Super legal. Gosto muito desse hotel. Depois eu mostro o banheiro. Aqui é o banheiro. Esco. Bem espaçoso. Tem água fria e água quente. Eu gostei dessas barras aí de segurança. Espelho enorme. Sacador de cabelo. Esse espelho aí que eu chamo espelho da verdade. Quem não quiser ver a verdade, não se olha nesse espelho, porque... Sabe como é que é? Aumenta demais. Você vê tudo, vê até o que não quer. Então, super interessante. Tem sabão também, tanto aí na rua, como na área do chuveiro. Muito bom. Outra visão geral que a gente tem da janela do quarto do hotel. Eu repetindo, estávamos no sexto andar. Muito interessante. Aqui é o centro, esses prédios aí enormes. Fica bem no centro de Bogotá. O café da manhã é servido das seis até às dez horas. Fica localizado no quarto andar. Tem a área interna e tem a área externa do balcão. Quem tem frio fica na parte interna, porque geralmente pela manhã são nove, dez, onze graus. Mas é uma temperatura legal para quem aguenta o frio. Quem não gosta fica na parte de dentro. Muito variado. O buffet enorme. Eu comei muita comida. Muita comida mesmo. Nota dez. A primeira é a parte de fora. Aqui você entra para o outro. o bafão do café da manhã, muita fruta, bolos, iogurte, cereais, café, leite, pães, vários pães. Muito, muito legal, muito agradável, o Atetequim Demão. Aqui também fica a academia de ginástica, né? Tudo no quarto andar. Ainda também tem esse terração, é um terração mesmo que você vê boa parte do centro da cidade. É um complexo hoteleiro, bem no centro de Bogotá. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito no meu canal, se inscreve, deixe um comentário, um like, que eu vou gostar muito, tá bom? Então, até breve, para a próxima aventura do Smart Viajante. Fui. 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 A igreja? A igreja? Eles colocaram cores no bairro. O bairro Bacatá está no centro da cidade. Foi um projeto importante e foi abandonado. Abandonado? Sim. A gente não queria... Banco Itaú ali. Banco Itaú. Eu já fui naquela igreja ali e comprei um texto lá. A gente pode ir naquela igreja também. Olha, ali ainda é o hotel.